Se tivesse algo pra você me perguntar agora, o que você me perguntaria? Qual que é a probabilidade de a gente ficar aqui agora? Um, dois, três e sete! Consegui um cartão de memória novo, menina! É mais estranho, né? É bem a isso, velho. Que? Tô brincando. Para que a gente me conheça, me chamar Arthur... Tudo bem, filha? Tudo bem com você? Tá feliz de me ver, né? Tá feliz. Para que a gente me conheça, me chamar Arthur, que vai ser... Gostei... Esse é o seu do meu lado. Tô com 5 graus. É, cadê o que você me concentra aí? Ai, ai, eu... Eu tenho probleminha. Eu tenho probleminha. E hoje tá tendo aqui um vídeo muito bom, né? Que hoje, meninão, você vai olhar pra lente, tá? Eu tô olhando pra onde? Tô olhando pra sua cara? Toma! Eu tô aqui querendo a ex, velho. Não, muda. Outra pessoa. Pra dar um rolê na rua, eu sei. A alma ficou aqui. O corpo ficou aqui. Daí... É o seguinte, tem aqui perguntas. É lixo de coraçãozinho, pra você ver. Eu pôrinho imutido, né? Eu enchi de coração uma folha de nome, não pra você, deve ser isso. Vamos fazer uma combinada aqui? Tudo que a gente fizer nesse vídeo aqui, dá uma levar pro interior, porque não vai dar certo. Tem muita pergunta aqui que a gente fez aqui, ó. Que polêmica demais. Vou ver a última. E se eu ir falar? Chega pra lá, como? Paraca, você quer dizer que ia terminar. Você quer apresentar quem é você, não? Oi, gente. Eu sou Eduardo. Porque eu fui identificado sem apresentamento. É verdade. Quem terminou? Deve ter sido eu. Ela tá com raiva. Ela tá com raiva porque eu não terminei. Nem ligo. Liga sim. Não ligo não. Eu vou fazer esplanar. Aqui não. Entrada. O que era mais suportável? Mentira. Mentira. Mentirosa. Era sim. Mas suportável. Por que mais suportável? Eu sei que era mais suportável. Você é. Até agora. Vou falar assim, Eduardo, não sei o que, não sei o que. Ah, menino, ó. Estrum. O que era mais dramático, Eduardo? Nossa, ela tá fazendo drama? Eu sou muito sentimental, sabe? Drama, dramática. Dramática. Ai, qualquer coisa, fala. Olha aqui, tá vendo? Danos morais. Danos morais. Eu vou rodar de novo. Gira! Eu vou falar de novo aqui. De frente com a minha ex, não é pra levar nada pro pessoal. Pois é. Pra pessoal. Você ficou com alguém e depois eu não terminou? Fiquei. Que nervoso, pai. Você também ficou? Sentirosa. Quem que eu fiquei? Você deveria saber. Sou cara de cachorro. Como é que você ficou sabendo? Meu povo ficou com você nem conhecida nem coisa que eu nem fiz. Como é que você ficou sabendo que eu fiquei com alguém? Porque você ficou, Marco Tuller. Você acha que você me enganou? Não me engano, não. Não, mas que essa cara de se envergonha sua? Oi, gente. Tudo bom? Estou solteiro, tá bom? Ah, não, ué? Ah, lembra, gente? Sentiu a saudade depois dos tempos? Sentiu a saudade de mim? Desde mentirosa. Não, eu vou explanar, eu vou explanar. Eu não senti saudade. Eu vou explanar. Eu vou mostrar o áudio. Ah, mas só eu que tô respondendo. Você não tá respondendo. Eu senti saudade. Falando demais. Não. Você também sentiu que você mandou um áudio pra mim? Eu não mandei um áudio pra você. Mandou. Eu não ia mandar pra você. Mas você mandou. Mandou pra tá. É, sentimos, gente. Eu senti, né? Eu senti bem. E é? Eu vou te dar uma vez que ela já vai. Eu vou. É típico. O que você sentiu mais saudade de mim? Não sei. Eu acho que pelo fato de eu ser chato, a pessoa sente falta disso. É. Falar pra você, eu sou um chato muito legal. Não, você é muito carinhoso, chato legal. Você não é não, você é chato. Eu sou carinhoso. É. É você que lê? Eu não vou, eu não quero ler também. Então o vídeo acabou, a gente tá lá. Mas eu não ia seguir sua letra? Você mesmo fala que a minha letra é bonita. Quem que eu falei isso? Agora. Você é mentirosa, minha. Você pode ter uma baila na água. Pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou mais. O que que era mais teimoso? Você. Mostra a minha letra. Ela é teimoso demais. Ela é muito teimoso. É porque eu sempre tenho razão, sabe? Então eu tinha que defender a minha letra já. Mentira, mentira. Ela pôr perrada que ela vai falar que ela tá certa. Eu sempre tô certa. Olha pra você. Você pergunta todo mundo que você veio. Todo mundo que tá assistindo o vídeo que te conhece. Marco, tu não é chato, gente? Sou. É insuportável. Eu me falo isso todo dia pra mim. Quem era mais ciumento? Você. Mostra o ciúme dela. Tchau. O ciúme dela era possessivo. Oh, mentira. Nossa. Gente, mas aqui. É sério. Sai de pé, gente. Não tem como sair. O vídeo é meu. O cara não é meu. É verdade. Então, gente. É assim. É porque quando você namora. Você não tem que ficar recebendo o coração do diabo. Não. Vendo. Amigo. Amiga. Amiga. Fala pra amiga. Não sei. Atreta, atreta, atreta. Não sei. Você deveria saber. Não é seu. Eu falava. Eu não tô gostando disso. E por isso eu sou ciumento. Não. Tem gente que é muito mais ciumento. Que é até doente. Por causa do ciúme. E eu. Tem mesmo. Você gostaria que a gente estivesse junto ainda? Não. Eu vou mostrar seu álcool. Vou mostrar seu álcool. Eu vou ter que mostrar seu álcool. Na moral. Gosto dele também. Nossa, você não respondeu? Fala pra você. A gente começou muito rápido. Vamos fazer o negócio muito rápido. A gente vai ser mais devagarzinho. Ninguém quer ver se você sempre gostou da foto. Não dá licença. Oi gente. Eu sou linda ou não sou? Eu te toco com aquele nome lá. Não. Não. Você me amava. Você me amava com a pessoa quer dizer que eu amo né? Não. 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 Quem falou que não? Sabe por que não? Porque talvez você tá namorando com a pessoa. Muita gente namora pra esquecer outra pessoa. Não. Não tá certo. Você me amava. 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 Não. Não rolou. Eu gosto desses negócios. Se rolasse também ficaria sem poder ter filho né gente. É não. Não rolou. Houve conversa com algum ex durante o nosso relacionamento? Houve. O que você acha que é? Deixa nos comentar né cara. E eu? Conversei. Ah que teve um lá. Não teve um no meu vídeo aqui. Não sei que 20 que foi não. Busca a Duda com carroça no serviço. Chega carroça. Manjada velha na caçamba. Passa embora. Qual o seu arrependimento? A gente começou rápido demais. Gente deixa eu contar. Deixa eu contar. A gente começou a conversar em uma semana. Aí a gente ficou a primeira vez. Ela é tão pra frente que ela falou assim. Você quer tentar? Ela é tão pra frente. Não. Você que me. Nossa. Não. Você que falou. Você quer tentar? É mas aqui. Quem surgiu com o assunto de namoro não fui eu. Eu não. Foi sim. Não. Você falou assim. Então a gente tá namorando. Aí eu falei. Você quer tentar? Você para de ser. Essa é muito. Gente. Ela falou. Não sei o que. Você quer tentar? Porque ele falou assim. A gente tá namorando. Aí eu falei. Você quer tentar? Aí ele falou. Sim. Sim. Mentira. Eu falei. O que você acha? Mentira. Você não perguntou isso não. Falso. Matou. Qual a sua lembrança favorita? A gente usava demais. A gente era legal. Foi bom quando tudo durou. Foi bom quando tudo durou. Tchau e benção. Agora é a próxima da fila. Monta um cabaré de malbezar hein. Ninguém quer saber disso tudo. Mas é isso aí. Passou. Passado é passado. E essa frase é minha. Mentira que fui eu. É. Mentira. Eu falei no vídeo lá. Foi eu Carlin. Vê filme ainda. Tava o Carlin no vídeo ainda. Mentira. Você ainda pensa em mim. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não não liga pra ele. Pensa em mim. Chore por mim. Que isso aí. Você pensa em mim lá? Eu não. Eu penso na verdade. De você bem longe de mim. Nossa. Eu não tenho gosto. Não vai ser que você pense em mim. Eu penso nela. Eu penso. De modo não susto. Eu penso. Gente eu não vou negar que eu penso não. Mas eu penso. Você acha que nós poderíamos resolver os nossos problemas? Os dois são muito imatos. Não tem como resolver. Eu não sei mato. É sim. Mentira. Eu penso em maturidade. Tá joia. É contagioso agora esse negócio? Tá joia viu. Sai daqui. Gente. Seu papel. O povo tá batendo. Ela chegou aqui em casa aqui. Aí eu falei assim. Pera. Eu tô gravando agora. Eu tô na minha cama. Eu falei. Que intimidade que é essa? Não precisa me dar intimidade não. Eu faço o que eu quiser. É. Dá um beijar garota. Não. Nossa. Você ainda fala de ir para alguém? Fala muito mal. Tá bem como que é? A gente dá amor, dá carinho. Mas quando termina fala mal pra cacete. E você? Eu falo. Bem eu mal. Não te interessa. Zero a dez. Zero a dez. Zero a dez. Qual que é a porcentagem que eu falo mal de si? Falar mal? Uns oito. Mentira. Eu não falo mal de si. Eu não falo mal das pessoas. Eu só falo mal das pessoas. Eu falo na cara. Eu não sou falso que falo pelas costas não. Eu sou falso. Eu sou falso. Eu sou falso. O que você pensa de mim sobre agora? Não sei. Sabe quando você não sabe. É amor. É amor. Você não sabe se você pensa mal se você pensa desse. Não tem motivo pra pensar mal de mim ou minha filha? Quando eu falei que queria terminar com si. Por que você respondeu tá beleza? Não. Assim calma. Eu mandei um textão pra ela. Assim calma. Da puta. Eu fiquei com uma raiva dela durante uma semana. Bem achando aquela ideia de jogar. Não. Vamos terminar não. Vamos conversar. O que você tá acontecendo? E se eu falasse isso? Não ia mudar nada. Você falou que tava cagando beleza. Eu não falei que eu tava cagando. Beleza. Se eu for tipo assim. Tô cagando. Tá bom. Tchau. Minha filha ninguém quer ver você tirando a foto não né. Dá licença. Tô conversando com o público. Dá licença. Posso? Não. Não. Você ainda guarda o presente que eu te dei? Guarda. Ô blusa cara. Essa que é boa. Você vinha curtir minha foto no Instagram. Ô mentira. Gente assim. É mais fácil. Qual que é a intenção pra você curtir minha foto nas redes sociais? Eu curto suas fotos. Vou mostrar. Oi gente. Você pode curtir a foto. Você vê a foto lá. Você acha uma foto bonita. Qual que é a intenção? Você achou bonita? Porque eu achei a foto bonita. Mas eu achei a paisagem que serve você. Não tem paisagem que tá no meio do lado. Mas tá bonito. Eu fui o mau companheiro? Não. Dava amor. Dava carinho. Dava amor. Não gente. Mas é. Não foi o mau companheiro. Eu acho que tipo assim. A gente não soube lidar com as coisas. Se o YouTube não é fácil. Vou colocar aqui. Não é fácil. Você viu o Kevin? Coloca aqui. Não é fácil. É essa que eu sei que já. Porque a mensagem lá diz. Você já escreveu alguma mensagem. E apagou antes de enviar pra mim? Já. Eu não. Eu não. Quando eu quero falar o negócio. Eu falo mesmo. Você tava com raiva. Sabe o que ela fez? Eu tinha que gravar chegar no pedal. Aí eu dormia. Não é fácil. Você não. Manda um mensagem pra mim. Marco Túlio. 10h30 da noite. Eu dormi há um tempo já. Aí foi. Mandou um áudio gigante. E falou assim. O que foi Eduardo? Ela dormia né. Sou obrigada. Você vai ficar acordado e me responde. Tá. Eu vou adivinhar que você vai mandar mensagem pra mim logo no dia. É verdade. Quem é mais ansioso? Eu. Eu que sou. Tem que ser mutilosa? Ô gente. Quando o Marco Túlio fala assim. Eduardo precisa falar alguma coisa que você. Mas tem que ser na segunda-feira. Nossa. Eu não saio esperar não. Gente. Eu não consigo. Hoje não é doido. Hoje eu tô sentada. A gente tem que gravar um vídeo. Qual o vídeo que é? Ah. No dia eu te falo. Não. Você vai falar agora. É só esperar não. É só tem mais ansiosos aqui. Tem mais ansiosos aqui. Você quer a última dela. Ela falou que essa última dela aqui tá muito polêmica. Não. Assim. Não tá polêmica. Mas. Desencosta o Marco Túlio por favor. Não. Não. Cadê minha? Eu vou gostar que eu quiser. A pergunta que eu vou fazer agora. Tô com medo agora. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Mas não é uma pergunta polêmica, gente. Não é uma pergunta polêmica. Então fala logo porque eu quero saber. É. Na hora que agonia. Não. Se tivesse algo pra você me perguntar agora. Tá vendo? O que que você me perguntaria? Vou lançar uma polêmica agora. Mas aqui. Pera aí. Fala aí. Eu sou bonita ou não sou? Pô. Eu te tô corta essa parte. A pergunta que eu vou perguntar pra você aqui agora. A pergunta que eu vou perguntar. É. Ué. Não. Não. Eu acho que é. A pergunta que eu vou fazer. A pergunta que eu vou te fazer aqui agora. É. Qual que é a propriedade? Tem que responder de 0 a 10, tá? Eu vou contar de 1 até 3. E a gente vai expandir juntos. Qual que é a propriedade da gente ficar aqui agora? 1, 2, 3 e 7. Ha ha ha. Mentira. Gente. Então vamos fazer isso aqui então. Esse é o vídeo. Se você gostar e quiser mais vídeo assim. Ha 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 ha. Deixa eu mostrar aí a minha vontade. Se quiser participar isso comigo com ela. Tem gente que vai voltar. Deixa essa pergunta nos comentários que você quer que a gente responda. Muito obrigado por sugestão. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.